E o domingo foi movimentado no centro de Joinville com a segunda edição da Corrida dos Bombeiros Voluntários. Eu falei que o fim de semana estava assim, repleto de eventos, seja na área da saúde como a gente já mostrou, na área da cultura e por aí vai, esporte também. As provas de 5 e 10 quilômetros reuniram centenas de atletas, corredores amadores que passaram pelas principais ruas da cidade. Teve até o banho de mangueira para refrescar. Olha só. Ainda era bem cedo, mas no ponto de concentração, muitos atletas já aguardavam ansiosos para a largada. Seu Orlando, de 63 anos, era um deles, que participa da Corrida dos Bombeiros Voluntários de Joinville pela segunda vez. Quem também superou os desafios e aproveitou para se jogar na disputa de 5 quilômetros foram os participantes do Pernas Solidárias. A corrida deixa a gente bem solto, bem leve, né? E aí tudo, né? Já diminui bastante o peso, já consegui também diminuir o remédio que eu tomava. Antigamente tomava remédio para pressão, hoje eu não tomo mais, né? O colesterol também eu tomava, já não tomo mais. Eu vou levar o meu irmão aí, né? Que a gente faz parte do projeto Pernas Solidárias, um projeto abençoado, que é daqui de Joinville mesmo, né? Hoje nós vamos correr com duas cadeiras, parece, mas o projeto Pernas Solidárias aí sempre bota 50, 60 cadeiras, né? Muitos dos participantes têm o esporte como distração. Já outros praticam há mais tempo a modalidade que representa a mudança de vida. Em primeiro é difícil, né? Mas o importante é completar, né? Chegar, né? Se pegar pódio, é bom. E foi dada a largada, foram dois percursos de 5 e 10 quilômetros pelas principais ruas do centro da cidade. A primeira edição da corrida foi em 2019. Por causa da pandemia, deu uma parada por dois anos. Nessa segunda edição, que faz parte do calendário de comemoração dos 130 anos da corporação, foram mais... Dois anos é o evento e hoje a nossa comunidade de Joinville, como sempre, contribuiu com o Bombeiro Voluntário e que estamos em mais de mil atletas inscritos, está todo mundo muito animado. O dia colaborou, como a gente falou, estava no contrato, ia dar sol, vai ser maravilhoso. E que bom que a gente pode prestigiar aí a corporação que hoje faz, esse ano completa, 130 anos de serviços ininterruptos para a cidade de Joinville. Após 18 minutos de início de prova de rua, o Diogo, de 32 anos, que tem um esporte como hobby e participou pela segunda vez, atravessou a linha de chegada para comemorar o primeiro lugar dos 5 quilômetros. Graças a Deus, é em primeiro lugar, né? É muito esforço, muito treino daí. E como eu trabalho também, é um pouco cansativo, vir correr, trabalhar, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Obrigado a vocês aí, obrigado a organização, obrigado a todo mundo. Superando limites na categoria feminina, também teve primeiro lugar. É superação pessoal mesmo. Eu não corro visando chegar em primeiro lugar, eu corro só para me superar. O que vinha lucro, eu treino e o que vinha lucro. O campeão dos 10 quilômetros terminou a prova em 36 minutos e conquistou o primeiro lugar no pódio, somando mais um troféu para a conta. É alegria, né? Saber que o nosso treino está dando resultado diariamente, o cara está treinando, correndo. Às vezes é um sacrifício sair da cama para correr, mas é importante que um dia venha o primeiro lugar aí. E é isso aí, vamos para a próxima prova. Durante o trajeto, não faltou animação, teve o banho de manhã, refrescar os corredores e o público e a apresentação da banda dos bombeiros voluntários. Além disso, a corrida Kines fez a alegria da criançada. Quem marcou presença mais uma vez na corrida dos heróis do dia a dia foi a NDTV e a NDFM. É uma parceria de sucesso que a gente comemora muito. É uma instituição amada, reconhecimento pela sociedade. E a NDTV e a rádio NDFM tinham que estar aqui. Temos hoje cinco jornalistas, cinco da equipe. Nós estamos aqui com medalha para comemorar junto com toda essa comunidade que está correndo junto. As crianças, o 5K, o 10K. É um momento de muita satisfação e reconhecimento da comunidade. Para nós é o motivo de dia. E muita alegria, mas vocês viram aí com medalha. A Drica também correu, fez parte da equipe. Vou dizer para vocês, é uma outra Joinville. Você chega lá de manhã, você vê mães, pais. Teve até um corredor com carrinho do neném. Foi junto, participou, não importa a idade. Isso é saúde, é qualidade de vida e animação. Tudo isso acontecendo lá. E o legal é que você vai correndo por ruas da cidade em pontos do trajeto. Tinha um pedacinho da banda dos bombeiros mirins. É uma corrida que se torna ainda mais especial. Eu tenho certeza que nós, aqui do Grupo ND, fizemos junto essa parceria. Porque é uma instituição centenária, 130 anos, que faz parte da nossa história. Pelos atendimentos, serviços prestados e pela qualidade com que faz parte da história de Joinville. Então está aí, com muita alegria. Se por acaso você ainda não colocou como na sua meta iniciar uma atividade física, comece com a caminhada. Daqui a pouco, quem sabe, você está numa corrida assim. Todo mundo lá se encontrando, participando. Com muita alegria mesmo. Agora 10 quilômetros em 36 minutos. Parabéns aí para o vencedor, viu?